Avenidas largas e status de cidade planejada Palmas é famosa pelo trânsito calmo e grandes vazios urbanos ao longo das ruas Todos os ingredientes são receita para um trânsito tranquilo Mas não é exatamente assim que acontece na prática Dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que Palmas tem pouco mais de 214 mil veículos divididos entre 313 mil habitantes Apesar de não haver tantos veículos assim nas ruas da capital Só no ano passado foram registrados mais de 600 acidentes de trânsito Já em 2022 foram registrados 294 acidentes somente no primeiro semestre Esse perito explica o que falta no trânsito da capital mais jovem do país e por que tantos acidentes acontecem Falta educação para o trânsito E até das pessoas que já são habilitadas, estarem sempre se atualizando e respeitando a sinalização, respeitando as normas de circulação A maioria dos acidentes, e isso estatisticamente comprovado até pelas perícias que são realizadas por nós, perícias da Polícia Científica demonstra que as causas determinantes estão relacionadas a desrespeito às normas de circulação e desrespeito à sinalização Na maioria dos casos Às vezes o fato de nós termos avenidas bastante largas e espaçosas e pouco trânsito Nós temos maior fluxo de trânsito nos horários de pico e em alguns minutos apenas Depois você tem bastante espaço, poucos veículos circulando Talvez isso estimule às vezes algumas pessoas que já têm aquela vamos dizer assim, aquela vontade de desrespeitar as normas de circulação e tudo Ele se sente mais confortável em não sinalizar que vai mudar de faixa em ultrapassar uma placa pare, em avançar às vezes um sinal E às vezes ele não está com a atenção focada no trânsito como deveria e vem outro veículo e acaba ocasionando alguns acidentes Nos últimos três anos, os motoristas de Palmas acumularam 16 mil reais em multas de trânsito por mês As mais frequentes são por excesso de velocidade e por avançar o sinal vermelho Nas últimas semanas, Palmas começou a receber faixas especiais para motociclistas no semáforo Sem falar que já dispõe de algumas ciclovias O perito explica que, se analisadas corretamente, essas medidas podem salvar vidas Qualquer proteção a mais para os veículos ou usuários das vias públicas que são mais vulneráveis, no caso de acidente de trânsito, sempre é bom Então, todas essas mudanças geralmente são antecedidas de um estudo que vai trazer melhorias e proteção para esses usuários da via, seja ciclistas, pedestres ou motociclistas que são os mais vulneráveis nas vias de trânsito, nos acidentes, para que traga mais proteção a eles Um artifício famoso usado para a fluidez do trânsito são as rotatórias Existem 229 espalhadas a cada 500 metros pela cidade Apesar de não ser aprovada por todos os condutores O perito diz que, no final das contas, o problema está no respeito e educação no trânsito Palmas, você pode observar que as vias de Palmas são bem sinalizadas via de regra Existem alguns lugares ainda que têm sinalização deficiente Mas a maioria dentro do plano diretor é bem sinalizada O problema é que as pessoas costumam não respeitar a sinalização ou não respeitar as normas de circulação Falta mais educação para os condutores Às vezes tem muitos condutores que respeitam Mas eles acabam sendo atingidos por condutores que não respeitam as normas de circulação Isso vale para todos Motoristas de veículos maiores, carros de passeio, motociclistas, ciclistas e pedestres Todos têm que conhecer as normas de circulação e respeitá-las Não basta conhecer, precisa respeitá-las Isso já reduziria muito os acidentes de trânsito